E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vídeo muito top pra vocês, utilidades domésticas e hoje vai ter novidades, produtos que eu nunca mostrei aqui pra vocês com preço bem legal, tá? Presta atenção, olha que dica legal Hoje eu vou dar um destaque aqui, vou mostrar algumas ofertas desses produtos industriais, tá? Muito legal, de repente você tem aí uma lanchonete, um restaurante, tá? Pra você ter uma ideia, olha o tamanho disso aqui, uns corredores de macarrão Olha o tamanho dessa peça aqui, cara, tá vendo? E aqui esses caldeirão grandão assim, ó Vai ter no vídeo também, beleza? Gente, informação importante, tá? Que eu tenho que falar pra vocês Que aqui o mínimo é 100 reais, você pode mesclar E não precisa de CNPJ, isso ajuda muita gente, né? Porque de repente você não é lojista, você não é comerciante Mas você quer vir até a loja fazer uma compra pra sua residência O pessoal costuma juntar aí, vem a mãe, vem a tia, vem as amigas, vem tudo junto O pessoal arrebenta de comprar aqui, tá bom? Eu já vou começar pelos banquinhos aqui, essas banquetas, foi sucesso Foi pedido de vocês, né? E eu gravei outra coisa, ó Chegou produtos novos, promoção nova pra vocês Esse aqui, esses banquinhos, eles saíram a partir de 14 reais e 25, né? Foi o que eu mostrei no último vídeo, que já foi grande sucesso Mas o que é bom, ficou melhor ainda Chegou modelos novos aqui Uma variedade grande desses banquinhos aqui, gente Olha que lindos, ó Agora você vai poder comprar eles a partir de 12,75 E olha que banquetinha, que banco legal, cara, ó 12,75, tá? Vamos aproveitar Porque, cara, isso aqui vende muito rápido, hein? O pessoal do último vídeo aí comprou bem Então aproveita essa promoção, ó Modelos bem diferentes A partir de 12,75 Olha que lindo esse aqui, certo? Isso aqui é um pedido de vocês muito antigo Que eu consegui gravar, beleza? Essa promoção é especial demais, gente Aqui é um conjunto de copos da Nadir Nadir Figueiredo, que é um sucesso danado Produto garantido, de alta qualidade Olha só São vários modelos diferentes Estampas diferentes, né, Luiz? Estampas diferentes com 6 unidades Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui é da Nadir Vem até aqui, né? Certo? Olha o preço R$14,16, certo? Aliás, é R$14,18 Então aumenta R$0,10 aí, né? Vamos lá Vamos mostrar aqui um deles, por favor Segura aqui, Luiz Deixa eu mostrar pra eles aqui, ó Ó, gente São 6 copos E aí muda as estampas Muda o modelo, né? Com relevos diferentes, né? Relevos diferentes, tá? Aí tem esse aqui listradinho Tá vendo, ó? Copos da Nadir Figueiredo 6 peças Esse aqui também não, né? Esse aqui é outra peça, né? Esse é outro modelo, né? Esse é outro modelo Esse é outro trabalho, né? Bacana R$14,18 Fica a dica, gente Não vamos perder isso aí, hein? Olha que interessante, gente Isso aqui, ó Produto novo pra vocês aí, ó É bacia de pedicure, tá? Tá em promoção aqui, ó Por R$5,12 Essa preta aqui E a coloridinha aqui Olha que bonita, cara E na cor cinza também Tá R$6,88, tá? Isso aqui é novidade Eu nunca tinha gravado pra vocês, tá bom? Gente, continua a promoção dos pratos de vidro aqui Que arrebenta, né, galera? Nossa, tanta gente do meu canal Veio comprar esses pratos aqui, galera, ó São apenas R$3,50 Cada pratinho desses aqui, tá bom? R$3,55, tá, velho? Ó, R$3,55, né? R$3,55 O Liso acabou, tá, gente? Mas tá pra chegar aqui, ó O Liso tava quanto, Luiz? R$3,90 Ah, vendeu pra caramba Isso aqui é sucesso Eu sempre mostro Que pode ser que alguém não viu ainda, né, Luiz? Promoção zassa aqui, ó Tem várias estampas Várias estampas Prato de vidro, cara R$3,55 Isso aqui foi um estouro, galera Quem não viu ainda Vem conferir Porque vale a pena demais, tá? Esse fornecedor legal, pessoal Porque ele tem vários conjuntinhos em inox Tudo com preço bem bacana, tá? Eu vou trazer aqui dois exemplos pra vocês Só pra vocês terem uma ideia de preço Vou começar com esse conjunto Com a feijão aqui Olha que lindo Ele vem em duas peças Ele tá custando R$13,35, né? R$13,35, gente Então aqui é um conjunto top Certo? E aqui do meu lado Presta atenção Aqui são seis peças inox, cara Olha que conjunto maravilhoso, certo? Qual o preço desse aqui? R$37,35 R$37,35 Vou ali pra vocês verem aqui Olha que coisa linda, galera São seis peças aqui nesse conjunto Tá vendo? Tem mais peças aqui embaixo Beleza? Qual o preço mesmo, Luiz? R$37,35 R$37,35 Fica a dica pra vocês, hein? Essa oferta aqui também é muito legal, gente Aqui é uma boleira, ó Olha o tamanho Ela é uma boleira de acrílico, né? R$10,35 Olha o tamanho Olha que linda essa boleira aqui Tá? Vou aproveitar essa promoção Mostrei uma boleira Agora eu vou mostrar uma queijeira pra vocês, ó Também de acrílico, tá? São cores diferentes as tampas delas R$5,99 R$6,00, tá? Aqui é uma queijeira Mas você pode usar com o que você quiser Olha como ela tem cores diferentes, ó Olha que bonitinha essa aqui, ó Certo? Apenas R$6,00 R$5,99 Agora vamos de potinhos, né? Vocês adoram quando a gente grava esses potinhos aqui, tá? A gente fala Tapoé Mas são uns potinhos, né? Tapoé é a marca, certo? Aqui, ó Por exemplo Olha esse kitzinho aqui Que lindo, ó São três potinhos, tá? Tem cores variadinhas Cara, olha que barato R$3,75, tá? Ó, esse aqui é grandão, né? É um pote só, mas, ó Não vem dois potes, cara, ó Dois potes por R$6,00 Isso aí é R$3,00 cada pote Esse é grandão, viu? Aqui, esse kit são três potinhos, ó Por apenas R$5,33 Gente, isso aqui vende muito Você consegue montar uma loja aí com pouco capital É um produto que faz volume Que você consegue encher a loja rápido, ó Aqui, mais um daqueles potinhos Esse aqui vem dois, né? Esse aqui é bem diferenciado, ó R$3,75, tá? Esse fornecedor, ele tem uma linha grande Desses produtos aqui Que nem como esses Aqui é uma açucareira, gente, ó Bonitinho, né? Olha só R$2,93, tá bom? Lembrando que o pedido mínimo aqui É apenas R$100,00 Você não precisa de CNPJ Olha aqui o saleiro R$6,63 Tem muita oferta aqui nesse segmento Agora presta atenção, pessoal No preço dessas bandejinhas aqui Olha só Aqui a bandeja O pessoal usa muito pra pintura, né? Quem trabalha com pintura, ó Essa aqui é grandona, hein? R$5,18, certo? Vai meter menores aqui, ó R$5,25 Ó R$5,25 Cara, eu paguei R$25, cara Outro dia numa dessa aí, ó R$5,25 Ó R$1,35 Essa aqui, ó Olha que bacana Certo? Hoje eu estou mostrando bastante novidade pra vocês aí Produtos que normalmente eu não gravo, né? Meu, se tem um produto que eu gravo aqui Vocês amam, cara Tem um público muito grande São essas, ó Esses vazinhos pra plantação Pra planta, né? Ó R$4,70 Esse modelinho aqui, ó Certo? R$0,45 Esse pequenininho aqui Isso aqui vende muito, hein? Se você trabalha Vendendo esses produtos Ó Isso aqui vende pra caramba R$0,45, tá? Se você vender a R$1,00 Você ganha mais de 100% Eu acho muito lindo esses aqui, galera A Cris tem Ele é meio O tema deles é É meio grego Que assim É bem bacana, né? Olha que bonito Esse aqui R$3,71, tá? Ele é grandão esse aqui, ó Então eu sempre mostro pra vocês Que vocês gostam demais Olha isso aqui Isso aqui é o mais tradicional, né? Olha que bonitão Deixa eu tirar ele aqui, ó Olha que bonitão esse aqui Ganha nem R$5,00, ó R$4,92 O preto é um pouco mais barato, né? O mesmo vazinho Só que ele é mais barato Por causa da pigmentação R$3,93 aqui, ó Então fica a dica Vocês que gostam desses vazinhos de planta Aqui, gente Eu tenho muita Uma muita variedade Olha isso aqui, ó E são de todos os tamanhos, tá? Olha esses grandão aqui em cima, ó Pode pedir o catargo deles aí Que eles vão te mandar E a variedade é grande, viu? Olha Tudo isso aqui são Vasos pra plantação Tá vendo? Gente Toda vez que eu chego nesse setor aqui De baldos e bacias Eu fico espantado com o preço desse fornecedor, cara É barato demais Demais mesmo Excelente fornecedor Pra você comprar E montar a sua loja aí, tá? Olha, por exemplo Olha esse balde aqui É um balde bom, tá? É um balde de qualidade, ó Deixa eu acertar pra vocês aqui, ó Ó Esse balde aqui Gente É um balde de 8 litros 8 litros por apenas R$3,90 Você não tá ouvindo errado, cara R$3,90, tá? E tem vários assim Com preço bem Abaixo do normal, assim, ó Pra você revender Excelente dica, tá vendo? E modelos variados Materiais diferentes Tá vendo? Cara, esse produto é sensacional Pra comprar baldes, bacias Cara, é um dos melhores Que eu já vi, ó Olha a quantidade de bacias Que eles trabalham aqui Certo? Ó Essa bacia aqui, por exemplo, ó É uma bacia de 11 litros 11 litros Por R$8,00 Ó R$8,00 11 litros, cara É Absurdo o preço Das baldes e bacias Aqui nesse fornecedor Aqui, por exemplo Presta atenção nessa oferta, ó É uma bacia de 35 litros, cara Grandona demais Ó Alça trabalhadinha Tem detalhe na alça 35 litros, cara Apenas R$21,00 É top demais Pessoal, esse setor aqui Também é um grande sucesso Tem a promoção das canequinhas Ainda aqui, ó Canecão, na verdade R$7,91 Com o selo do Inmetro Tudo certinho, certo? Tem essa maior aqui R$13,07 Tem as cuscuzeiras Tem promoção de cuscuzeira Pra vocês, tá bom? Essa aqui, por exemplo Ó Cuscuzeira de alumínio É grandona essa aqui, ó Tá vendo aqui o selo do Inmetro Aqui tudo tem procedência, tá? R$24,68 E olha a variedade de cuscuzeiras Que tem pra vocês aqui, gente Certo? Nessa linha também de formas E bandejas Tem muita coisa legal aqui, ó Forma pra bolo Pra pudim Essa aqui, por exemplo R$12,60 Tem essa aqui Que é teflon, né? Ó Essa aqui tá R$24,00 Tá? Então Tem muita variedade Mas muita variedade mesmo, cara Desses produtos aqui, ó Forma pra bolo Tá vendo, ó? Isso aqui acho que é pra pudim Olha que linda Essa peça Pesada, hein? Muito legal Promoção de garrafa térmica Pra vocês aqui, gente É um modelo novo Chegou em promoção aqui Tem várias cores, tá? Estou mostrando pra vocês aqui A azul e a branca Mas ela tem outras cores também Certo? R$19,99 Garrafa térmica Pra vocês aí, ó Novidade, hein? Gente, olha o preço E a qualidade dessas bacias aqui, ó Olha que bonitas, ó Trabalhadinha na alça, certo? É bacia de 2 litros, tá? Tem cinza Tem azul R$5,93 Que bacia top, ó De 2 litros, viu? Pessoal, então é isso, ó Joados, atacadista, certo? A loja fica aqui no Braz Vou deixar o endereço pra vocês Tudo certinho aí É só vir conhecer a loja R$100,00 é o mínimo de atacado Não precisa descer em PJ, tá bom? Vale a pena demais Essa loja é um sucessaço no meu canal, né mãe? Valeu, gente? Até o próximo vídeo Tamo junto!